Olá pessoal, falamos aqui em frente a Prefeitura Municipal de Juína com uma informação importante que foi decidida na tarde de ontem durante uma audiência que foi realizada na sede da Promotoria de Justiça Cível aqui do município de Juína entre os promotores de justiça Marcelo Linhares, secretária de saúde Marcela Américo Ortolan, procurador do município doutor Juliano Cruz da Silva e também do prefeito municipal Paulo Augusto Veronese Preste bem atenção, o município de Juína vai obrigar que servidores públicos, municipais, suas autarquias e terceirizados, prestadores de serviços contratados, seja por meio de licitações ou cooperativas, tomem a vacina da Covid-19 Essa determinação é do Ministério Público Estadual através da Promotoria de Justiça Cível No dia 8 de setembro será publicado um ato administrativo com a determinação E o município terá um prazo de 15 dias para que esse público seja vacinado aqui na cidade de Juína Caso contrário, essas pessoas deverão ser punidas O prefeito municipal Paulo Veronese falou com a nossa reportagem e falou sobre essa audiência e a determinação do MP Dia 8, a gente vai ter um ato pelo poder público municipal para que a gente force as pessoas que trabalham na prefeitura ou que prestam serviço para o poder público Que são obrigados a obrigarem a eles a se vacinarem Eu acho que é algo importante porque o preço da não vacinação é muito caro Está muito claro para todo mundo que a vacinação está fazendo a diferença na vida de todo mundo Há uma resistência para a população em não se vacinar aqui no município? Olha, nós temos muitas pessoas que não se vacinaram Lá no primeiro momento, a gente teve algumas pessoas nos questionando a questão de qual vacina que tem Tinha aquele questionamento de querer vacinar uma ou outra Mas as coisas foram acontecendo, o resultado apareceu, que todas as vacinas estão dando certo E por mais que as pessoas querem escolher hoje, praticamente tem todas as vacinas Então hoje não é mais desculpa a não vacinação Então é isso que a gente tem que estar buscando e cobrando a população Diante dessa obrigatoriedade, como é que você acha que a população vai reagir a isso? Olha, eu acho que se tem algumas pessoas que são contrárias Talvez em um determinado momento elas ficam chateadas Mas se a gente pensar como um todo, que é o que a gente tem que pensar Não vamos ficar pensando no indivíduo, naquele indivíduo, A ou B que não está querendo nesse momento A gente tem que pensar como um todo e saber que isso é para o bem de todos Então vamos tirar o indivíduo e olhar a coletividade A secretária de Saúde, Marcela Américo Ortolan, também conversou com a reportagem E lembrou que nesta quarta-feira haverá o dia D Onde serão vacinadas pessoas com 18 anos ou mais aqui na cidade de Juína Quarta-feira nós teremos um novo dia D, mesmo molde, às 7 horas começa a distribuição de senhas Vai começar a vacinação das 8 da manhã, vai até às 16 horas E dessa vez a gente decidiu baixar para 18 anos Então toda a população com 18 anos ou mais pode procurar a Prefeitura Municipal de Juína E também as unidades de saúde A gente também distribui um pouco de doses para as unidades Para quem tem dificuldade de deslocamento poder fazer a imunização no bairro O promotor Marcelo Linhares discorreu sobre este assunto Sobre a audiência realizada e os próximos passos em relação a esses servidores Que deverão ser vacinados de forma obrigatória no município A lei do Covid que foi criada lá em 2020 Ela já previa como as medidas autorizadas às autoridades sanitárias do município, do Estado ou da União A imposição da vacinação obrigatória Esse dispositivo foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal Para ver se ele seria inconstitucional, ou seja, seria legal, mas seria inconstitucional O Supremo entendeu que exigir vacinação é uma medida coletiva Não é uma questão de liberdade individual E o Brasil sempre fez isso Se você quer receber o Bolsa Família Os seus filhos não só têm que estar vacinados, como têm que estar na escola Então não é uma medida assim não incomum O que o Supremo proíbe é você fisicamente pegar a pessoa à força e levar ela até o posto e vacinar Então o Supremo fixou balizas aos poderes públicos para que sejam adotadas medidas coercitivas O senhor acha que a população vai receber esse chamamento, esse recado Para poder se vacinar Saberá que essa pessoa pode ser penalizada Olha, todo mundo sabe da importância da vacina Na comarca a gente estava tendo as nossas UTIs lotadas Não tinha vaga, tinha gente morrendo sem atendimento Agora a nossa UTI praticamente está fechada sem atendimento Que milagre foi esse? Foi a vacinação que avançou E ela está controlando a pandemia O problema é a variante Delta que está chegando A gente já está vendo as nuvens negras se aproximando novamente Essa variante Delta Ela não é aquela mais agressiva Ela contamina as pessoas mais fáceis O Rio de Janeiro de novo está caindo Por causa da variante Delta Chegou a ponto do prefeito lá proibir as pessoas de acessar certos lugares Se não tiver vacinado O Estado de São Paulo já está começando A tomar medidas mais drásticas também E lá eles estão tão avançados Que São Paulo já está vacinando Criança de 12 anos Sim, adolescente de 12 anos E a gente acabou de chegar nos 18 anos Então qual foi o acordo? O Ministério Público hoje publicou um ato O nosso Procurador-Geral de Justiça Determinando a todos os servidores Terceirizados, apoios, estagiários A vacinação Se for Se se recusar É a pena de demissão Fica proibido a pessoa de entrar no prédio do MP Depois Ficar sem salário E depois demissão E o Ministério Público recomendou o município de Juína No mesmo sentido Nós vamos atingir 18 anos quarta-feira Certo? Então na quarta-feira que vem Que é dia 8 de setembro Vai ser publicado um ato Determinando E a palavra determinando A todos os servidores A vacinação contra o Covid Os servidores que se recusarem Podem ficar sem salário E podem ser inclusive demitidos Perdendo o concurso público E essa exigência vai se estender Aos terceirizados Aos estagiários A cooperativa A qualquer pessoa que tenha contrato Com a administração pública Senão o contrato também vai ser rescindido Tem um tempo para adequação Para isso as pessoas? Eu acredito que vai ser dado 15 dias Porque vai bater 18 anos agora na quarta O ato vai ser na quarta que vem Então primeiro vai sair Vamos dar publicização da ata Que foi feita hoje O ato oficialmente obrigando Vai ser publicado no dia 8 de setembro Quarta-feira Não é essa outra E eu acredito que vai ser 15 dias Que eles vão colocar E depois começa a suspensão de salário E depois demissão Obrigado Obrigado.